Ele pode ajudar a desenvolver e perigo, ele pode acelerar o processo da caparata retina ficando mais velha do que o esperado. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, você sabe o perigo de usar um óculos de sol falso? Pois é, existem riscos nessas compras que a gente faz aí nas ruas, nos camelôs. E as informações você vai conhecer detalhadamente agora no nosso podcast. A gente especificamente vai falar aqui sobre essas ofertas que são trazidas para a gente aí, muito específico com óculos de sol, porque, como eu estava comentando agora com a Adalto aqui, é no trânsito, é para quem está em área de praia, porque lá realmente necessita. Oi, doutor! Aqui o óculos! Ah, bonitão! Sempre tem um treino tão bonito e a gente fala, moço, será que isso é falso mesmo? E o preço é bom, cabe no bolso. Doutor Luiz Alberto, vamos orientar esse público. Dá para usar esses óculos? Não faz mal para a nossa visão? Não, não vai trazer riscos? Ou a gente tem que ficar atento? Vamos lá então, Marcia. A importância dos óculos escuros está principalmente na proteção contra os raios ultravioleta, que é um agente nocivo aí do sol. A gente está acostumado a pensar muito na pele, mas também está muito relacionado à nossa saúde ocular. Então, esses óculos, o que a gente tem mais que se preocupar é se tem essa proteção ou não. Independente do preço, o mais importante é isso. Eles tendo, não tem problema algum. Agora, a pergunta, doutor, é a seguinte. Eu, pelo menos, não consigo avaliar a proteção desse óculos. Como é que o nosso ouvinte pode saber que a oferta da venda desse produto, esse óculos contém ou não contém a proteção que o senhor está se referindo nesse momento? Adalto, na prática, quando você vai efetuar a compra, realmente, se for nessas situações aí do sinaleiro, da praia, não tem como, a olho nu, você distinguir se tem a proteção ou não. Agora, uma vez compro esse óculos, o que vocês podem fazer é, quando passem em rotina oftalmológica, levar o óculos. Porque aquela máquina que identifica a quantidade de grau, geralmente, ela é capaz também de identificar se tem a proteção ultravioleta necessária. Então, nós temos que, antes, a gente tem que comprar, verificar. É certo dizer, doutor, que a gente pode confiar em marcas, por exemplo? Então, Adalto, a questão mesmo é da procedência do óculos. Porque, muitas vezes, não se tem uma garantia nem mesmo de que o óculos de marca é daquela própria marca que se está vendendo. Verdade. Então, essa avaliação cotineira no oftalmo, também faz parte de você levar os óculos que você tem, óculos escuros, e avaliar se tem a proteção ultravioleta que eles estão dizendo. Ah, aí, quem é que faz, doutor, essa avaliação? Porque a gente, a olho nu, a gente aqui, cliente, não tem essa noção nunca, né? Dá pra levar o quê? Numa ótica, num oftalmo? Pode levar na ótica ou no hospital oftalmológico. Aquela mesma máquina em que, quando você chega e vai renovar o grau do óculos, e eles estimam o grau que você tem no seu óculos atual, ela é capaz de ver a quantidade de ultravioleta que tem de proteção na sua lente. Doutor, o senhor sabe de casos de óculos que não tem nenhuma proteção, é só aquele plástico? A gente pode deixar esse alerta aí pro nosso ouvinte? Dá vontade. Estou de novo. Márcia, infelizmente, isso não é infrequente no nosso consultório. Alguns pacientes chegam, falam que após um ou dois usos, a película já começou a sair. Então, isso aí é uma prova de que foi vendido algo sem procedência. E, doutor, usando o óculos que a gente compra e sem essa proteção, quais são os problemas que nós podemos ter na continuação de uso desse óculos que não tem essa proteção? Adalto, essa é uma ótima pergunta, porque na medida em que a gente fica exposto à radiação ultravioleta, o nosso olho, a gente divide, apesar de ser pequeno, a gente divide em setores. E esse raio ultravioleta, ele causa prejuízo em todos os setores. Então, por exemplo, na parte superficial, ele pode ajudar a desenvolver aquela carlinha esponjosa, que a gente chama de piterígio. Quando a gente vai pensar no meio do olho, ele pode acelerar o processo da caparata, que todo mundo algum dia vai ter, porque é um processo inerente à idade, mas pode se abreviar o tempo de aparecimento. Além disso, lá no fundo do olho, na retina, hoje a gente tem uma doença, que chama degeneração macular relacionada à idade. O que é esse nome? É a retina ficando mais velha do que eu esperava. Isso tudo influência da radiação também ultravioleta. Doutor, eu tenho olhos claros, né? Minha família inteira, todos nós temos olhos claros. É uma dificuldade, até mesmo a gente está aqui no estúdio, nós temos duas, quatro lâmpadas aqui direto assim na nossa cabeça. Isso já me traz um certo transtorno. O próprio celular, se ele estiver muito aberto, com a iluminação muito clara, também depois de uns cinco minutos, eu já começo a arder os olhos. O computador, mesma coisa. A gente deve ter alguma proteção no uso e no trato dessas iluminações assim? Adalto, principalmente no seu caso, em que você tem um olho mais claro, e a tendência é ter mais sensibilidade. Quando exposto à luz, é primordial o uso dos métodos de barreira para diminuir essa sensibilidade sua. Então, hoje em dia, uma das tecnologias que a gente tem aí, pensando no óculos, é o filtro azul. É uma película que é colocada no óculos que diminui a intensidade e essa sensibilidade de pessoas. Não necessariamente só que tem os olhos claros, mas que tem essa sensibilidade maior à tela, podem utilizar. Até no óculos de grau mesmo, né, doutor? Isso, exatamente. Ah, viu, Carlinho? Pode usar isso aí, faz um bem danado. Viu, Marcia Dias? Vim, estou vendo. Doutor Luiz, a gente pode dizer que as lentes escuras dos itens que a gente possa estar alertando o nosso ouvinte serem falsificados, eles fazem com que a pupila se dilate diante daquela claridade e ali aumente a penetração dos raios solares lá no olho, né, porque não tem barreira nenhuma, e aí a gente vê o quê? Tem uma exposição desprotegida do nosso olho nesse caso. Pode ser, eu estou tentando trazer o ouvinte para a clareza mesmo do que a gente está querendo mostrar para ele. Pode? Com certeza, Marcia. Porque é a mesma coisa da gente nos observarmos em um ambiente mais escuro. A nossa pupila, naturalmente, ela dilata mais, para a gente poder enxergar mais. Se a gente faz isso com óculos sem procedência, a nossa pupila dilata um pouco, aumenta pela barreira escura que tem, só que como não tem a proteção necessária, abre-se mais aquele espaço que os raios ultravioleta da entrada. Então, a gente pode ter uma inflamação da córnea, né, e um problema mais sério, até gradual, né, estou usando aquilo todo dia, ah, eu achei lindo, maravilhoso, mas eu não constatei se é, né, se é útil mesmo, se a lente vale. E, às vezes, gente, aí, como disse o próprio doutor, né, o que vale não é o valor, o que vale é a segurança daquilo que você está usando. Então, a gente pode ter a inflamação da córnea e, às vezes, até a destruição, que depende do organismo e da pessoa. Às vezes, até já é uma pessoa que tem a vista prejudicada por alguma situação e pode até acentuar um problema, né? Exatamente, Marcia. Então, você pode ter problemas tanto na córnea, quanto o avanço da caparata mais rápido, quanto na retina, naqueles três setores que eu disse. Doutor, eu tenho, eu tenho, a gente tem visto aí, óculos, o que não falta são vários tipos, né, modelos aí, grande, pequeno, pequenininho, minúsculo, extremamente grande. eu fico pensando assim, você coloca um óculos no seu nariz, ali, no seu rosto, tal, tem um ângulo que esses óculos precisam, e obrigatoriamente, eles precisam estar para não atrapalhar ou não ter nenhum tipo de problema de visão, doutor? Tem sim, Adalto. É, é muito importante quando da confecção das lentes se realizem algumas medidas, principalmente na ótica, para adequação, e principalmente eu digo para os meus pacientes, pela proporção do rosto ao tamanho da lente em que ele for usar. Os pacientes, principalmente que usam aqueles óculos multifocais, que é para longe e para perto, muitas vezes, eles não se adaptam pela desproporção entre a lente que ele comprou e o tamanho do olho dele. Nossa, aquilo é um desespero, doutor. Eu tentei usar aquilo, mas parece que eu estava em outro planeta. Eu olhava para cima, eu vi um negócio, eu olhava para baixo, eu não chegava nada. Aí ele optou pela cirurgia. Espera aí, espera aí, deixa eu resolver esse problema. Não, gente, aquilo ali, não gostei, não me adaptei não, doutor. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui, doutor. Em cima dessa questão aí dos óculos de sol, que podem ser falsificados, existe ali um alerta para o nosso ouvinte? Fique atento a alguns sintomas, aos primeiros sintomas, o que é que você possa ver aí? Vista borrada, alguma coisa nesse sentido, que aí ele fique, já liga aquele sinal de alerta e tenha que procurar urgentemente. Poxa, gente, essa lente pode estar prejudicando o meu olho. Tem algumas coisas aí que a gente deixa como dica, doutor? Com certeza, mas quando o uso desses óculos começar a perceber uma irritação maior quando começar a perceber que a visão está ficando mais borrada ou até mesmo quando você sente outros sintomas inespecíficos como o olho mais seco, um cansaço na visão, deve-se chamar a atenção e deve-se fazer essa conferência que a gente falou no começo, porque alguma coisa pode não estar muito correta com os óculos. Olha aí, vista borrada, flechas de luz, aquelas sombras intensas, desfoque no campo de visão, alguma deformação, alguma coisa que esteja irritando o seu olho constantemente. Então, gente, o nosso grande objetivo aqui, né, doutor Luiz, é deixar o nosso ouvinte seguro, pelo menos das compras que faz e principalmente o que eu gostei aqui desse encaminhamento que o doutor Luiz falou. Comprou óculos? Está na dúvida se ele tem aquela proteção ou não? Leva lá numa ótica que o pessoal avalia pra você. Acho que é melhor levar na oftalmologia, porque o pessoal da ótica vai dizer porque não comprou aqui, né? Essas coisas aí, né, doutor? Pode ser. Então, se você tivesse comprado aqui, você já teria o carimbo de... Já teria a certificação. É, a certificação, é isso. Mas é isso mesmo. Diga, doutor. Marcia, é fundamental e eu já estendo aí o convite aos ouvintes não só pra fazer essa avaliação, mas também incluir na rotina dos exames, consulta o oftalmologista. Hoje, em todas as faixas etárias, a gente vê quantas doenças surgem, quantas doenças podem ser detectadas precocemente e não só em relação ao olho, em relação a outros acometimentos. E aí, o olho, ele funciona como uma janela pra como tá no todo nosso corpo. É interessante. doutor, uma vez, duas vezes por ano, qual é o que a gente pode chamar de razoável? Adalto, o razoável seria pelo menos uma vez por ano. Mas, tendo alguma doença envolvida, às vezes a gente abrevia esse retorno aí pra retornos semestrais ou trimestrais. Aí depende muito do caso de cada paciente. Mas, pelo menos, uma vez por ano seria necessário. doutor Luiz Alberto Rosa Barbário, oftalmologista, aqui conosco, trazendo esclarecimento sobre essa questão do... A gente pegou um gancho nessa constante, nessa oferta fácil que é feita todos os dias, né, gente? Mas conseguimos ampliar um pouco as perguntas em cima desses cuidados com os olhos. E a última dica aí do doutor Luiz é você visitar sempre o oftalmologista, buscar dar uma atenção ao seu olho, né? Inclusive, através do olho, a gente percebe muitas situações, até emocionais, né, doutor? Através ali de alguma situação, o olho um pouquinho mais baixo, às vezes as pessoas têm essa tendência de, no olho, médico oftalmologista é craque pra observar tudo, até porque estudou, né, doutor Luiz? Com certeza, mas a gente tem um panorama de todo o nosso organismo nos olhos. Olha isso. É fundamental, é fundamental esse acompanhamento. panorama do todo organismo no olho. Exatamente. Tá vendo? Depois a gente vai ter que ter uma pauta só pra entender esse panorama aí. Eu gostei, é uma agenda boa, viu, doutor? Doutor Luiz, seja muito bem-vindo sempre, viu, e muito obrigado por nos atender, tá? Obrigado pelo convite, grande abraço pra vocês. Um abraço, doutor Luiz, valeu. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau. Tchau.